Vamo lá, time. Nossa, tá longe. Tá pro lado ou não? Pegar uma salinha, vamo lá. Vai ser também quando a gente atacar, então tudo bem. E aí? Tchau, gente. Defend the objective! Aaaaaaah, o que o que ele tem? Aaaaaaah, o que ele tem? Aaaaaaah! Ah! Tinha mais um atrás! Ah! Tava lá! Tava lá na flag! Só tem um na flag! Nossa! Tá lotado! Legal! Pena! Fale! Cacau os monhos! Eu tenho chegado por um prazer até 1 hora! Ah... No greater! Vou acabar! Tinha na minha. Eu estou morrendo We captured the enemy flag Vai galera Essa área é a gente não Ah, ele é Ele é a fusca, ele é a flag A bomba foi plantada Target neutralized O inimigo tem a flag A flag Avança a time O inimigo tem a flag Matem Matem mais um O inimigo tem a flag Ah, o Adriel Puta de novo Boa Adriel Tem o Adriel O rastro está vendendo a bater Pegue, pegue Chamados estão do lado Ah, não é possível Rage longe Rage longe Vai que puto Você está vindo Boa time Vai para a flag Vamos alinhar a flag Matei dois nossos afastados Presta atenção no envio Cuidado com o Dreadfall kill Cuidado com o Dreadfall kill Cuidado com o Dreadfall kill Caralho Caralho Fogo de merda Vai, mataram na casa Na casa, double flag Vieram por trás de mim galera Olha aí Cadê o time Abre a camada UAB recon Standing by UAB Sai no cima Matou hein Vamos ao time agora Ah, errei Ah, errei Merda O inimigo capturou a flag Abre a flag Abre a bomba Abre a bomba Abre a flag Abre a flag Caraca Os caras que são de nada Ah, meu Deus Eles estão na caixa da flag Enemes UABs aí, amor Oh, meu Deus Eles estão na caixa da flag Merda Son femeninos Ote Abre a flag Abre a joga Tá cheio Fome, defende a bomba Fugiu, fugi! Morri, morri, morri! Protege aí, protege aí! Ah, subiu, subiu, vai se armar! Vai se armar! Ah, mataram! Ah, galera, ele veio pela frente! Vai se armar não! Já tem a bandeira, bandeira! Nós temos a bandeira! Nós temos a bandeira! Alguém tem a bandeira! Tá bom, velho! Tá bom, velho! Tá bom, velho! Espera a porra da flag! Nós temos a flag! Estou na bandeira! Boa! Airstriken, no caminho! Você está me enviando! Ah! Starm, sai de nosso esquerdo! Temos o spawn! Ah, meu Deus! Prinley Tupper, on the way! Fight back! Puff! Pegue ele! Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir! Puff! Ah, caralho, caralho, meu Deus do céu! O inimigo tem a flag! Chama o N4 Dragon Band, chama o N4 Dragon Band! Caralho, flag! A gente está fazendo o controle! A gente está fazendo o controle! A gente está fazendo o controle! Pegaram, kill! Caralho, caralho, caralha! Não é possível deixar em nosso spawn? Porra, vai levar! Puta que pariu, não é possível que levou! Não acredito nisso! Oh meu deus! Aonde? Caralho deus munição! NÃO! Caralho, mata essa porra! É um munição tirando ai! Ah boa! Caralho! Vamos essa merda e bora! Avança pro spawn deles! Avança pro spawn tem todo mundo! Avança pro spawn deles! Não, 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 não! De novo não, cara! Boa! Boa cedo! Vai embora, vai embora! O inimigo capturou a flag! Pressão! Vai lá, vai lá! Caralho! Não é possível! Eu não volto! Ai galera, negócio de novo galera! Boa boa! Boa! Leva essa merda e bora! Caralho! 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 Pegaram de novo! Pegaram de novo! Caralho! Pero apm lawsuit! Caralho! Foram o inimigo flag! Explas! avana cê trevei! Caralho! Man, eu levei a bandeira até lá! We captured the inimigo flag! C3! Eu não tenho mais porra, ou eu tenho bandeira, Tem um monte de cara no nosso espalhão, mano. Eu batei ele, né? Raças! Ah, deve eu pegar, hein? É isso, velho. Vamos pegar, hein? Nós estamos pegando o peito! Nosso espalhão! Nosso espalhão! Morreu! Morreu! Nós! Não quero nem porra, então. Não, não quero nem porra, então. Nós ganhamos essa luta! Friendly airstrike, on the way! Friendly temple, on the way! O que é isso? Morreu! Buco! Porra, essa tremedeira dá uma merda, hein? Caralho! Porra, mano! Uma tremedeira Eles não conseguiram levar aqui, tirou um metro a parada O inimigo, UAV está aéreo Nós ganhamos essa luta Helicóptero de apoio está em baixo O inimigo tem a nossa luta O inimigo tem a nossa luta Meu Deus Não, não pode ser a luta O inimigo tem a luta Pode ser lá para trás Não vai ver nada O inimigo tem a nossa luta Enxerga alguma coisa O inimigo tem a nossa luta O inimigo tem a nossa luta O inimigo tem a nossa luta Fugiu, 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 Fugiu Passou, Fugiu, Fugiu O inimigo tem a nossa luta Fugiu, Fugiu Fugiu O inimigo tem a nossa luta Henrique Vem 3 A gente tem o flago A gente tem o flago Oh! A primeira está aqui Nós temos a flaga de inimigo Oh meu Deus Oh meu Deus Oh não Nós capturamos a flaga de inimigo Oh meu Deus Oh meu Deus Eu peguei a minha Eu peguei a minha Boa tia Eu peguei a minha Eu peguei a minha Olha aí Você está A.B. e não tem ninguém Eu não tenho ninguém Eu não tenho ninguém Vamos lá Nós estamos tomando controle Ah, bambina Ah, bambina Vamos fazer isso Velho, Nil Vamos lá e vamos defender a bandeira Enemio, Helicóptero, Inbound O outro, Ataque O inimigo tem a nossa flaga Eu levei o... Olha qual foi mal possível Nós estamos em controle Encerrado Encerrado A bandeira Encerrado Pedir inferidän A bandeira Não está mentira Portanto, deve rifirar Eu não tramer A deitê HayOH Esta O O A O O O Os Caralho, eu estou matando um monte aqui! Agora galera, cuidado com as costas. Perdeu uma bandeira de novo. O inimigo capturou a nossa bandeira. Nós temos a bandeira de bandeira. Nós temos a bandeira de bandeira. Caralho, não é isso? Ah, atrás de mim, ele caiu. Puta que pariu. Não, ele caiu. Nós vamos ver. Não, não, ele está tejen. Você está trazendo. Ela deu um atalho. Ela deu um atalho. Deveu dois. Oh... Aprendido, control! Ah... UAB, recon! Slaing a flat! O吧, Cesio, pegar o docker! É o enemigo, flag! Não é meu que ele botar para a nossa espalda! O quê? O UAB é meu! Ei, SLAG! Estamos ganhando essa luta! É matado! Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos pegar! Tem que pegar a flag! Ele está fugindo! Estou caindo! Estou caindo! We're in control! Eu vou aqui! Vamos matar o cara! Foi mal! We're losing this fight! O inimigo tem a nossa flaga O inimigo capturou a nossa flaga O inimigo capturou a nossa flaga O inimigo capturou a flaga Ah, olha os postes, vamos pegar a flaga Ai cara, atrás de mim? Puta azar cara Nós ganhamos essa flaga O inimigo tem a nossa flaga O inimigo capturou a irenei Morte Cara, como que eles acerbam no Mente? O inimigo tem a nossa flaga A irenei na sua camada O inimigo UAV é Airborne Vamos fornecer isso Ah, eu vou pegar o arrastraga Ah, eu vou pegar o arrastraga O que é que você está fazendo? É um dos reais! O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Eu eu não joguei a batalha! Eu não sei o que eu estou fazendo! Eu fico com ele! Eu matei isso, eu matei! Eu acho que 4! O que é que eu vou fazer? O que é isso? Ahá! Recuperado! Você quer que matasse! Ele é que preocupado. Boa! Boa! A Júlia tava na nossa casa. Caralho! Vocês não conseguiram várias vezes! Muito foco! A gente neutralize! O inimigo tem a nossa flagra! Tá lá, tá na parte! Vai ter a na bolinha! 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 Helicóptero inimigo! Inbound! We call control! Reloading! Oh! Kill! 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 Pegaram lá! Vai ter a na bolinha! Vai ter a na bolinha! O inimigo tem a nossa flagra! Ah! Ele tá tudo lá com o outro! Recupera isso! Corre lá! Corre no vermelho! Corre lá! Corre no vermelho! O inimigo capturou a nossa flagra! Caraca! Tem um monte junto pela direita! envolve, envolve, envolve pela outra direita, avança direto para os irmãos dele ao mais rápido do possível avança! Mata ele! A gente não fugiu, não! Ah! Batei! Tudo bem, galera! Voltam dois! Ele me revou a flag! Valeu, sai! Já viu, sai? Eu matei o velho mais 15 vezes! Beleza! Já que a LoL são dois! Cara, eu vi também que você tem um jogo, né? Eu queria fazer essa partida mais cedo que a gente vai cá. Ah! Aí, eu fujo quatro. Nós perdemos essa partida, mas ainda não está terminado. Fiquei para o próximo jogo! 22 minutos, hein? A gente tem que fazer isso com ele. Halftime! Bandeira, cara! Bandeira! Linha na frente! Linha na frente! Não! Capta os objetivos! Música Teste! Han oficina! Música 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 Vou pegar ele até rapidão Daqui a pouco eu vou sair exposto do jogo Me ajuda? Não! Cadê o todo mundo? Ai, caralho! O inimigo tem o nosso flag! Ele está aqui! Estou ouvindo alguém, galera! Pega esse negócio aí! Tchau, flag! Tchau! Tchau! O inimigo capturou a flag! Boa, velho! Não é não segurar a flag! Ah, não consegui! Consegui pegar um barato! É! Ele tem uma vez para cá! Peguei a flag com a igreja! Não vai cair nenhuma! Tem uma vez para cá! Quem chegou? Nós temos o inimigo flag! Que lindo! Bandeira aqui! Bandeira aqui! Ah, ela ajudou! Não vai! Apera aí! Apera aí, vivendo! Ah, não acredito! Tu virou no outro e matou! Ah, não! Não acredito que eu morresse! Tudo bem, tudo bem. O inimigo tem a nossa flaga! Só me interessa a bandeira, cara. O inimigo tem a nossa flaga! Aí, Jesus! Você sabe jogar a gente lá lá. Securando-me! Ó, Fush! Boa! Última vez que eu vou. Falei, Fush! Para a bomba lá, cara. Securando Alpha! Ai, bode aí! Falei! Ele estava muito direto na B. A B já era. Falei, Fush! Falei, Fush! Falei, Fush! Caralho, montaram tudo, gente! Ah, eu vou. Falei, Fush! Falei, Fush! Falei! Já era, tomou um pouco. Falei, Fush! Falei, Fush! Você está aviando o meu? Boa, time. Eu quero? Sim. Está aqui comigo. Desert não surge. Só vai de longe. A flag. A flag. A flag. O inimigo capturou a flag. Todo mundo defende a bandeira. Caraca. Poxa, hein? Nós estamos tomando a baita. Nós temos o inimigo flag. O que? 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 Os caras estão plantando até clay. Os botes. Boa, velho. Já está lá. O que? A gente está caindo. Nossa. Nós temos a flag. né e e e e e e e e e Um dia mais de volta, mais de volta! Ah! We have the enemy flag! Ah, eu estou indo a fazer. Enemy airstrike inbound! Ah, eu estou indo! We captured the enemy flag! Boa! Será? Fight back! Ah! O inimigo, UAV está aéreo! O inimigo tem a nossa flag! Flag e força! Flag e força! Bom, o carrinho ainda chegou no obrídio. Adriel está chegando no spawn, hein? Está imperfeito, aişt aah! Right on the left! Ele está na direita! Aeee! UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUHHHH NÃO! NÃO! Adriel, Adriel que matou! NÃO! Eu peguei galera, eu peguei! Pega e não morri! Meu Deus! Ah não, eu matei o Adriel! Mentira, ficou punido! Eu joguei no spawn deles, como é que você tá falando? NÃO! 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 Pariu! NÃO! 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 Ah, de onde veio isso? Ele só põe no ombro, pegou, 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 derruba esse maldito velho Ah, eles estão pegando, eles estão pegando Vai passar na bandeira aí o Q, hein os dois vão cair Ah, eu não, o Q, alcança O que acontece com o Black? Ah, o que acontece com o Q Mata, mata, mata Mata, mata, mata Mata, mata Calma, Adriel Tem monte de... Mata, essa porra Caralho, Adriel Embaixo pra cima, Adriel De esquerda, meu Embaixo aí Caralho, Adriel Pariu Caralho Vai ser muito equilibrado Pode 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 Não Ele morreu um metro Caralho 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 Muito bom Muito bom Muito bom Vai Vai Pode jogar, vai Pode jogar, vai Gente, eu só entrei pra testar e volto no domingo que vem Beleza, Juno? Domingo que vem é Rio Apareça Pô, ele chegou pra ajudar a virar o jogo Pô, ele chegou pra ajudar a virar o jogo Ele só pra ganhar, ele só pra ganhar, só Pena, vai jogar um Sniper? Sniper Sniper, Sniper? Pode ser, pode ser